Cansado de batalhas E resistir ao vento Vou caminhando lento Sem saber pra onde ir Plantados no caminho Canções e sentimentos Me servem de alimento Pra não desistir Guardiões da memória Cantem sua canção pra mim Parte dessa história Chegou ao fim Guardiões da memória Cantem uma canção Que nos traga de volta A direção Cansado de batalhas E travessias duras Nas noites tão escuras Frias sem luar A minha alma chora E clama por alento Pois as provas do tempo Não cessam de chegar Guardiões da memória Cantem sua canção pra mim Parte dessa história Chegou ao fim Guardiões da memória Cantem uma canção Que nos traga de volta A direção Guardiões da memória Guardiões da memória Cantem sua canção pra mim Parte dessa história Chegou ao fim Guardiões da memória Cantem uma canção Que nos traga de volta A direção O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã Voz O amanhã o amanhã Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Boa noite e Feliz Ano Novo, né gente? Na verdade acabou que ficou sendo hoje uma live de Feliz Ano Novo WRV, quem que é, hein? Boa noite Deixa eu ver mais Deixa eu ver quem é aqui pra poder falar de todo mundo que eu for vendo Luisa Lopes, Lorenza Micheline Ei Micheline, boa noite Liz Mari Santana Marinho, boa noite A Jenny que eu já falei Natália A Vânia, eu já falei Hum, hum Aí o Walter, pô Walter, boa noite, cara Seja bem-vindo aí A esse momento Pois é, hoje é uma live aleatória Assim, eu tava aqui do nada estudando Minhas coisas mesmo Falei, ah, deixa eu Estudar essas coisas junto com as pessoas, né? Ei Ana Ana Elisa Saudade A Patrícia Boa noite Pois é, vou continuar aqui Essa música que eu cantei agora foi o Guardiões da Memória Na verdade, essa vai ser uma live curtinha, né? Porque eu tô cantando só canções do cada um E eu vou lembrando aqui É, o que tá faltando agora Tá faltando Eu cantei já em seguro Cantei do cada um Cantei o Guardiões da Memória Agora Caraca, eu tô esquecendo as músicas É Eu já cantei Silêncio Interior Ah, tá essa música aqui, ó Que eu quase não canto É Que tá no cada um também É Sertão Sertão, é Lembra da gente brincando de colher estrelas no céu Lembra da gente contando sonhos de amor imortal Lembra da gente voando alto em aviões de papel E aquele jardim, que era o nosso sertão Ser 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 Tão feliz Pois Pois então Lembra da gente brincando de colher estrelas no céu Lembra da gente contando sonhos de amor imortal Lembra da gente contando sonhos de amor imortal Lembra da gente voando alto em aviões de papel E aquele jardim, que era o nosso sertão Ser Ser Tão feliz Pois então Não acabou É só mais um temporal Temos um canto sereno Acima do bem e do mal Seja forte Quando o vento norte te experimentar Tudo é parte da longa jornada Um almoço lá Seja forte Quando o vento norte te experimentar Tudo é parte da longa jornada Um almoço lá E aquele jardim Que era o nosso sertão Ser Tão feliz Pois então Não acabou É só mais um temporal Temos um canto sereno Acima do bem e do mal Seja forte Quando o vento norte te experimentar Tudo é parte da longa jornada Um almoço lá Seja forte Seja forte Quando o vento norte te experimentar Tudo é parte da longa jornada Rumo ao nosso sertão E aquele jardim Que era o nosso sertão Ser Tão feliz Pois então Sertão Pois então Pois essa aí foi uma canção que eu fiz Eu fiz essa música Muito antes de fazer esse álbum Cada um Porque ela foi uma canção que eu fiz Pra ninar meus filhos Que louco né Fiz pra ninar meus filhos Aí eu cantava A noite pra eles dormirem E aí quando eu tava fazendo Selecionando o repertório do cada um Tava ali selecionando umas canções Aí meu filho caçula Eu falo assim Poxa, mas aquela música que você cantava pra gente dormir Não vai entrar em álbum nenhum Falei, poxa, é mesmo né Já é a hora né E aí coloquei ela Dentro do cada um Na verdade é uma canção de ninar Né A princípio era uma canção de ninar Essa agora É a música que dá nome ao álbum Cada um Esse álbum Cada um Ele marcou um momento Um momento muito Muito Importante Sabe Muito importante Que ninguém sabe Mas era um momento Onde eu estava Na tábua da beirada Eu Naquele momento Até no processo Que eu tava na elaboração ali Eu fui acometido Pela tuberculose Isso não foi uma coisa Que eu Que eu divulguei muito não Mas É Foi um momento Onde eu quase vivo A vovó pela grita E Então essas canções As canções desse álbum Todas tem um lugar Muito De trazer pro humano Sabe Da desmistificação Né Não é à toa Que o nome ficou sendo Cada um E Ah E vou cantar essa música Vou cantar a música Cada um Que dá nome Dá nome ao álbum Ela é totalmente isso Uma música de desmistificar De tipo Olha gente Eu tô aqui Exposto a tudo Que todo mundo tá Não tem nada de Místico Nem de mítico Né Eu não tenho a clarividência Nem a audiciência Preciso de forças Pra acreditar Não sou quem você pensa Não tenho a tal consciência Minha poesia é meu pena O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração Não é sabedoria Não é sabedoria Nem coisa de magia É um jeito que encontro de suportar Todo o peso dessa vida Calejada e mal vivida Escrevo no canto pra não chorar O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração São feridas abertas no meu coração O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração Ana Paula Black Ana Paula Black, minha querida Boa noite Carla Biseu, boa noite Cada um é cada um Tem a sorte, a dor que tem Por isso eu não quero nada de ninguém Cada um é cada um Cada um é cada um Tem a sorte, a dor que tem Por isso eu não quero nada de ninguém O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração O que digo não é profecia não São feridas abertas no meu coração São feridas abertas no meu coração Cada um Então deu Ei Cris Gil Boa noite Cris Então, pois, essa música Deu pra sacar isso? Ela é a que dá nome ao álbum E tem essa coisa É uma música totalmente Na terra, assim, né É quase que eu digo, gente É quase que você não viaja nem mim, não O que eu digo não é profecia São feridas abertas no meu coração Mas agora Pensando, né, poeticamente Na verdade As feridas abertas Estão no coração de cada um, né De cada um E essa música fala Cada um é cada um Tem a sorte E a dor que tem E é por isso que eu Não quero nada de ninguém E... Ela é tipo um baiãozinho Meio eletrônico, né Pois é E nessa música Eu tenho uma outra Nesse álbum Tô quase chegando no final, tá, gente? Como eu já disse É uma live Uma live curta hoje Só cantando as canções Eu tô só estudando as músicas De cada um Pensando formas de trazê-las Pro violão, né Como foi Um álbum feito Desse jeito mais eletrônico Mas vocês podem ficar à vontade Aí pra conversar E eu converso também Entre uma música e outra, né Sem problema E... Vou cantar... Tá quase chegando no final mesmo Acho que eu devo ter mais umas duas Ou três músicas só Tá bom? Vou cantar essa música aqui Que eu... Essa música Ela é uma mistura de... De... Exatamente, Ana É... É... Esse álbum É quase isso É uma reivindicação De ser só gente Por quê? Ei, Pimenta E Monique A gente... É legal Já que você falou isso aí Foi tão bem falado, Ana Que eu acho que é legal falar disso É muito difícil, gente Como é que o artista Olha o que é feito no artista Eu vou dizer no Brasil Porque eu tô aqui Mas é no mundo A gente é colocado num lugar Mágico Né Num lugar mágico E ao mesmo tempo É no lugar É... Igual as pessoas dizem É o artista A arte salva todo mundo Mas ao mesmo tempo É um lugar mítico, né Um lugar E... Ao mesmo tempo O artista tem que virar um funcionário Geral De todo mundo Sabe? E eu fico Eu fico às vezes pensando E ao mesmo tempo Esse lugar mágico Tá só na cabeça Das pessoas Porque O artista Ele tá aí Dentro do mesmo lugar Então o que acontece? Ele fica sozinho Porque dentro de todas as situações Igual a gente passando pela pandemia Agora O artista está Propenso A tudo normal Ele tá Pegando Covid Ele tá Morrendo Né? Ele tá em tudo Então eu fico Eu acho que cada um é o álbum Que eu Onde eu tô falando Pra mim De mim E ao mesmo tempo É um convite também Tipo assim Cada um é cada um Né? E E Eu acho muito legal A gente poder assumir Eu quero ser artista E ser gente Ao mesmo tempo Porque Entendendo a coisa De ser gente Eu assumo O divino Que existe dentro de mim Mas assumo O humano Que tem dentro de mim também Sabe? Aí eu me dou o direito De ficar triste Me dou o direito De ficar puto Me dou o direito De ficar muito alegre Né? Me dou o direito De eu cometer erro Sabe? É Essa reflexão Eu acho que é muito importante Porque de repente Eu tô dizendo isso Porque todo mundo Cai nessa Nessa cilada De repente A gente bota o artista Num lugar Onde ele não pode ser gente E o artista Muitas vezes Cai nessa cilada Também Sabe? De ficar achando Que ele tem que Ser acima do bem Do mal E aí acaba que ele Começa a mentir Pra ele mesmo Aí deprime Aí morre Aí tem aquelas coisas Né? Nossa Agora eu peguei pesado Mas eu acho que é bom É bom Aproveitar Esse tipo de espaço Que aproxima a gente Um pouco Pra falar dessas coisas Né? E até pra mostrar Do que vem Entrando pra arte Agora Entrar com mais pé No chão também Não entrar deslumbrado não É trabalho Né? É trabalho E exige um tanto de coisa É... A gente tem que Tem que Até estar atento a isso Sabe? Estar atento a isso Porque Tem essa música Essa Guardiões da Memória Que fala Ela fala É... Como é? É... 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 Como é? Cancelo de batalhas E travess... E... E... Não, não... Ixi... É... Não... Plantados no caminho Canções e sentimentos Eu vou lembrar Eu vou cantar essa música E vou lembrar Que eu tô querendo dizer Que tem uma parte nela Que fala Que as provas do tempo Não cessam de chegar Né? Essa música fala disso Ó... Cansado de batalhas E resistir ao vento Vou caminhando lento Sem saber Pra onde ir Plantados no caminho Canções e sentimentos Me servem de alimento Pra não desistir E tem outra parte Que fala É... Cansado de batalhas E travessias duras Em noites tão escuras Frias sem luar A minha alma chora E clama por alento Pois as provas do tempo Não cessam de chegar Guardiões da memória Cantem sua canção pra mim Parte dessa história Chegou ao fim Olha que doideira, gente Eu vou contar um segredo Sabe quando foi Que eu fiz essa música? Eu fiz essa música No dia que tive a notícia Da morte De Robin Williams Não é louco isso? Por que? Que eu fiz essa música No dia que eu tive a notícia Da morte de Robin Williams Quem acompanhou a carreira De Robin Williams É... Vai lembrar que Foram vários... Os filmes Quando eu ouvi um filme Que no cartaz Chegou a Robin Williams Eu já assistia Porque eram filmes Que tinham mensagens Mensagens É... Libertadoras Sabe? Que traziam muito pro humano Né? Era um cara Muito iluminado Né? Que tinha essa Tinha essa coisa É... Bom, foram vários filmes O Homem Bicentenário É... Amor Além da Vida É... Foram vários Vários dos filmes De Robin Williams Aquele Penteadas É... Ixi, gente Muitos Muitos filmes Que eu assisti Com Robin Williams Que Que tinham essa energia Sabe? De... Do bem Do humano Da reflexão E tal E de repente Esse cara Morre Por suicídio Eu falei Putz Sabe? Aquele dia Quando eu tive Aquela notícia Eu falei Caraca A gente Tá aí O mal Investe O mal Você tá investindo Contra E atingiu Um... Um grande Guerreiro da Luz Saca? É... É... E aí E aí E aí Quando Fiquei pensando nisso Pensando Poxa Quantos outros Grandes Artistas Estão aí É... A sociedade Dos poetas mortos Exatamente Isso mesmo Isso mesmo Bom dia Vietnã Muito filme Cara É... Então Aí você imagina Um cara daquele Que trouxe assim Um tanto de... Eu tô falando assim Por minha conta Eu tô falando Do tanto que eu Me animei Meu espírito Se animou Vendo vários filmes Que estavam com esse cara Aí de repente Você recebe uma notícia De que um... Uma pessoa dessa Morre de... Morre de... Por suicídio Ou seja Ele morreu por causa da depressão Que era monstruosa Recentemente Eu vi um documentário Falando sobre ele Um cara que sofria Sofria... É... Sofria muito Carpe diem Ou seja É uma lista Gente Enorme É uma lista enorme De filmes Né Que tinham esse lugar Aí Não eram filmes comuns Era... Você via o filme E tinha o Robin Williams O Robin Williams Mesmo que fazendo Uma... Uma ponta Uma coisa Um papel menor Tinha uma coisa ali Sabe Era impressionante Como é que é isso Como é que Que força que é essa Que tá dentro de um ator Que só dele tá Naquele filme A... A... Ele mexia Na polaridade Da energia Isso existe Né Então... É... Tô dizendo E essa música Guardiões da Memória Eu fiz nesse dia Porque fiquei pensando Poxa Tem hora que cansa É... Porque A gente vai lutando O tempo todo Né Mas Existe Existe Uma dificuldade Muito grande É... Nessa luta Né Contra Onde tudo Tem tudo Contra A gente num país Como esse Onde a política Tá do jeito Que tá Outro dia Eu vendo coisa De... De... De latifundiário Incendiando a aldeia indígena É... É muita coisa É muita coisa E aí pra quem é um pouquinho Mais sensível O bicho pega Né E dentro desse lugar Da arte também Existe a arte Mas existe o mercado Que é uma coisa Muito sacana Eu sinto que o mercado Tá enlouquecendo Os artistas Sabe Eu tô dizendo Que eu vejo Grandes 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 Artistas Maravilhosos Que vão enlouquecendo Pela Obrigatoriedade De responder Ao que o mercado Tá querendo De ter que moldar A arte Pra entrar na coisa Sabe É... Porque também Se ele não entrar Ele vai morrer de fome Ou seja É uma coisa Difícil Né Aí quando a gente diz Ah os artistas Estão Estão A arte Está salvando O mundo Mas eu vou confessar Que os artistas Não estão sendo salvos Os artistas Estão órfãos Mesmo Sabe Eles estão órfãos Principalmente os artistas Que estão querendo Propor Alguma coisa Né Então isso é Aí o bom é que O cada um Ele é isso Eu acho que ele traz Pra um lugar Assim De pé no chão De falar dessas coisas Né De falar isso De modo aberto Então essa música Quando eu canto Guardiões da memória Cantem sua canção Pra mim Parte dessa história Chegou ao fim Parte dessa história Chegou ao fim À medida que a gente vê Um dos nossos Indo embora Né É parte da história Chegando ao fim E depois quando diz Guardiões da memória Cantem uma canção Que nos traga de volta A direção É porque existe Uma esperança E essa Que memória que é essa? É talvez uma Reconexão com Um propósito maior Pra dar força Pra gente continuar seguindo Isso aí vale pra todo mundo Acho que todo mundo Necessita Às vezes De uma reconexão Com um propósito inicial Né Porque no meio do caminho A gente é convidado A A desconectar Né O tempo todo Tem alguma coisa Tentando tirar A gente do eixo E Precisa Achar uma conexão Tem uma música Que ia entrar Nesse álbum Acabou não entrando Por causa do tamanho Que ela falava assim O refrão Vou tocar só o refrão O refrão é É Achar o eixo Achar o eixo Achar o eixo E continuar Achar o eixo Achar o eixo Achar o eixo E continuar É É estar dentro do mesmo lugar Né De achar o eixo Existe algo sempre Que tenta empurrar a gente Pra fora Do eixo E a gente tem que achar Esse eixo Né Pois então Nossa falei Igual uma matraca velha Mas como isso aqui É uma live Aleatória Que deu vontade de Só de ficar estudando Aqui as músicas Do cada um Essa que eu vou fazer Aqui agora Tamo quase caminhando Pro final Ela é uma mistura De um funk Meio com blues Né Cadê tu tatu Me deixou no vão Fez um buraco Tão fundo Que eu fiquei Sem chão Gabriela Tava tudo azul Foi só ilusão Quem eu mais acreditei Foi quem me deixou Na mão Mas no coração Vai ter revolução Porque agora Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Cadê tu tatu? Me deixou no vão Fez um buraco tão fundo que eu fiquei sem chão Tava tudo azul, foi só ilusão Quem eu mais acreditei me deixou na mão Fui até ao pó, vi a escuridão Quem eu procurei só me disse não Tava de dar dó a situação Eu, cavaleiro, perdido na solidão Mas no coração vai ter revolução Porque agora tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou 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 Tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou Essa música aí tem também suas coisinhas Seus segredinhos, né? A gente tava vindo Da copa, né? Que tinha aquela parada do tatu Que era o símbolo da copa E aí foi aquela mexida toda Pra copa e tal, 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 tal Aquela sacanagem toda E muita gente investindo Pra copa, não sei o que E de repente A onda deu, assim Todo mundo que investiu acabou se dando mal E aí trouxe pra esse lugar O tatu era o símbolo Tipo, cadê tu tatu? Que deixou no vão Fez um buraco tão fundo Que eu fiquei sem chão Tava tudo azul Foi sua ilusão Quem eu mais acreditei Me deixou na mão Fui até o pobre Quem eu procurei Só me disse não Tava de dar dó A situação Eu, cavaleiro perdido Na solidão Mas no coração Vai ter revolução Porque agora tudo mudou Então esse tudo mudou Tem muito a ver com as mudanças mesmo Que estariam por vir As mudanças que já estariam ali E a capacidade de lidar com a mudança interna Então essa música Eu quis fazer ela bem brincalhona Porque quanto mais séria a coisa Mais ela permite que a gente fale brincando Pra poder não assustar ninguém Então tudo mudou Uma música De certa forma Nesse álbum É uma música mais política E Daiane Boa noite Boa noite Samira Boa noite Legal Acho que legal a gente poder Poder estar aqui falando dessas coisas Que acaba que são coisas que A gente não Não tem sempre a chance de falar De onde que vem tal música E por que isso Por que aquilo Por que aquela palavra naquele lugar Aí aqui No momento como esse É bom Vou fazer uma canção Nesse álbum Estamos chegando no final Só faltam mais duas Ou será que estou enganado Não Só faltam mais duas mesmo Eu acho que essa é a música Mais doce do cada um Eu acho também Walter A chance de partilhar O processo criativo Pra mim Às vezes Tá aí Patrícia É ela mesmo Que eu vou cantar agora É Casa de Flores É desse álbum É ela mesmo É Poder falar Do processo criativo Ou poder Às vezes Eu adoro Ouvir Algum outro artista Falando do seu processo Pra mim Às vezes É mais valioso Do que Do que ver O show Sabe Porque é um momento Onde A gente se sente Sei lá É junto Tem esse lugar De desmistificar E E Traz uma Cumplicidade Então essa música Casa de Flores É uma música que Essa música O que que acontece Como esse álbum Foi feito Num momento Onde as coisas Não estavam tão fáceis Nem no sentido De saúde Nem nada Essa música Foi tipo Uma coisa Uma projeção Uma projeção Uma projeção Da luz O tempo O espaço A gravidade Não nos prendem A dúvida O medo São roupas Que já não nos servem Aquela ânsia De vencer Se foi quando Eu venci A mim mesmo A dor Que eu carregava Não sobreviveu A luz Do meu Um sorriso Ei, Deusa Saudade O tempo O espaço A gravidade Não nos prendem A dúvida O medo São roupas Que já não nos servem Aquela ânsia De vencer Se foi quando Eu venci A mim mesmo A dor Que eu carregava Não sobreviveu A luz Do meu Sorriso E na nossa Casa De flores Pedras E nuvens Folhas E sonhos A culpa É a maldade O nunca Vem nos visitar O tempo O espaço A gravidade Não nos prendem A dúvida O medo São roupas Que já não Nos servem Aquela ânsia De vencer Se foi quando Eu venci A mim mesmo A dor Que eu carregava Não sobreviveu A luz Do meu Sorriso E na nossa Casa Casa de flores Folhas 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 E sonhos A culpa E a maldade Nunca vem A culpa E a maldade Nunca vem Nos ver A culpa E a maldade Nunca vem Nos visitar E a maldade 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 E depois Depois Exatamente Shell Essa música Ela pra mim Ela traz uma paz Porque ela é uma projeção Disso Sabe Essa casa de flores Onde a culpa É a maldade Não vem É uma projeção Porque isso aí Também eu acredito Acredito que O poeta Ele tem a possibilidade De escrever Escrever o sentimento Que ele deseja Tipo se eu estou No meio do pântano Então eu posso escrever A saída do pântano Pra ver se melhora Ou eu posso escrever Algo que simbolize O momento fora do pântano Ou seja E dentro desse lugar do humano Não é desse lugar da fantasia Do tipo de Eu não passo Por essas coisas Porque eu passo Por essas coisas E a gente passa Por essas coisas Mas a gente passa Pelas coisas Pois então Gente Vamos chegando Ao final Vou tocar A última Das canções A última Das canções Que é Que é Essa música Dentro de cada um É Ela De alguma coisa De matriz africana De orixá E coisa e tal Mas na verdade Essa música Entrou Pro álbum Justamente Porque ela mostra Também Um lugar muito humano Ela tem Ela tem a coisa De orixá Ela fala De orixá Mas ela é muito Menos Uma É Muito menos Uma música Candomblessista Uma música Do que Ela é mais Ela é mais Uma coisa Humana De uma Revelação De uma De uma Coisa De assumir Os medos Sabe Então é muito isso Ela é uma música Pra ajudar A assumir Os medos E Porque talvez Assumindo os medos A gente ganha mais força Sabe Pra caminhar Do que a gente fingindo Que não tem medo E Ao mesmo tempo Recorrendo a essa energia Feminina Da Iemanjá E por isso Eu botei o nome Nessa música De woman Porque Pra quem Entende Iemanjá Ela vale Mas pra quem Não entende Ela vale também E Pra quem só quer dizer O mãe Com esse nosso Sotaque mineiro O mãe Funciona também assim E É isso Essa música Tipo assim Tô pedindo colo Colo de mãe Né E quem é que nunca Nunca chamou pela mãe Né Uai Carol De repente eu posso fazer Assim De modo aleatório Né É Fazendo assim Também Uma Uma série Cantando Cantando Os outros álbuns E de repente Fazendo assim Batendo esse papo De repente Posso avisar antes Porque aí As pessoas podem Trazer perguntas Né Pode ser legal Gente Boa noite Foi muito gostoso Poder partilhar Isso aqui hoje Falei pra danar Mas foi gostoso mais E é manja Toma conta da minha cabeça Mãe Não me deixe naufragar De morrer na praia Eu tenho medo E é manja E é manja Toma conta da minha cabeça Mãe Não me deixe naufragar De morrer na praia Eu tenho medo Womai 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 Iê manja, Iê manja, me orienta, me acolhe mãe, tenho tanto a navegar, meu temor não é nem um segredo, Iê manja, Iê manja, me orienta, me acolhe mãe, tenho tanto a navegar, meu temor não é nem um segredo, Oh, my, 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 oh, my Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Oi, Imanjá, senhora das águas Toma conta da nossa cabeça E em tempo de tantas águas Toma conta do nosso povo Toma conta dessas Minas Gerais Da Bahia, do Brasil inteiro O Doiá O Doiá Gente, então é isso Hoje, né, se fosse um outro dia normal Uma outra live Eu até, eu vi que entrou muita gente bonita agora aí Eu faria até mais um tempão Mas como a ideia hoje foi só cantar o cada um É... A gente encerra Aí entrou a Marina Marina passeia pelos campos Maravilhosa Saudade, viu Marina Então é isso, gente Foi muito gostoso estar aqui Eu vou inventar Essas situações Talvez eu volte até com meus bons dias também Mas o bom dia é uma coisa E algo é outra Eu vou escolher Carolina Firmeza aí, tá? Todas as forças pra você aí Com sua mãe Saulo Aí, ó Só muita gente legal Monique É... Beijo no coração E a gente volta aí Um dia desses aí Né? A gente entra aí com Com essa história de Eu vou escolher, de repente, algum outro álbum Pra fazer isso Aí, fazer com essa calma É... E vocês podem De repente eu anuncio Porque aí vocês podem falar Ah, mas tal música de tal álbum Que que é aquilo? Que viagem é aquela? Né? Pode ser gostoso isso Isso ajuda a gente a se sentir mais... Mais próximo, né? Eu adoro, né? Aqui tem muita gente aqui Que eu converso bastante Eu adoro conversar com todo mundo Gabriela Chiari Quanto tempo, menina Que saudade, hein? É isso, gente Beijo no coração Foi muito prazeroso Poder partilhar com vocês aqui, viu? Boa noite E aí Eu sei lá